Tivemos durante o fim de semana duas ocorrentes de destaque, um roubo na sexta-feira. A guarnição deparou com a mulher que estava com a cabeça ensanguentada. E ao prestar socorro, durante a assistência médica, o 190 recebeu uma ligação de um senhor de 77 anos que disse que acabara de ser assaltado. Então ele relatou que foi assaltado por uma mulher. E durante a tentativa, durante o assalto, essa mulher tentou tomar dele os 400 reais. Ele entrou em luta corporal com ela. Ela acabou mordendo o braço dele. E ele para se defender apoderou-se de um facão e golpeou ela na cabeça. Mesmo assim ela conseguiu subtrair o dinheiro e foi abordada pelos militares que até então ainda não sabia que ela seria autora. Então após a ligação do senhor, essa autora foi presa e encaminhada à delegacia de polícia civil. Já no sábado, nós tivemos também uma ocorrência de tráfico de drogas. Os militares, ao passar por uma residência que é comumente denunciada por tráfico, viu um autor que ao perceber a viatura ficou bastante nervoso. Então foi submetido à busca pessoal e com ele foi encontrada uma substância de maconha e 240 reais. Diante da flagrância, os militares fizeram busca na residência dele e foi encontrada mais um tablete de maconha prensada. Ambos prontos para o comércio. Tivemos também algumas operações voltadas à segurança preventiva, tanto de trânsito como abordagens e identificação de indivíduos suspeitos. Mas no fim de semana foi bastante tranquilo tirando essas duas ocorrências. Tivemos apenas um aroma de trânsito como reportedly utilizado o prenso. Tivemos também um campo de trânsito como expressão. O que é isso?